Mais de 60 milhões de brasileiros estão com contas atrasadas. Dívida que é impagável. Não havia uma perspectiva de futuro. Meu nome é Everaldo Aristides do Nascimento. A minha vida antes do pacto, antes de ser dizimista, era uma vida derrotada. Uma vida de dívidas, problemas financeiros diversos. Antes do pacto, eu cheguei ao ponto de comprar um pãozinho na padaria para pagar depois. Eu trabalhava bastante, acordava cedo, mas o meu trabalho não tinha resultado. Aí, aquilo que eu ganhava não era suficiente. Então, muitas vezes, eu tinha que pagar uma conta, pagava as mais essenciais e deixava outras. E aí, envolvi com tomar dinheiro emprestado, dever nas diotas. Perspectiva de futuro nenhuma, porque a gente com dívida, dívida que é impagável para a situação da época. Então, não havia uma perspectiva de futuro. Assim, quando eu cheguei à igreja, que o pastor fez aquele pregô sobre o dízimo, que está escrito na Bíblia, e eu prestei atenção, eu prestei atenção e ali eu criei naquela palavra, eu criei naquilo que ele estava pregando. E mesmo com a situação difícil, eu me tornei dizimista, eu fiz um pacto com Deus. O meu primeiro dízimo não chegou a 10 reais. A partir desse momento, a partir que eu comecei a ser dizimista, as portas foram se abrindo, portas que jamais eu imaginaria foram se abrindo. Eu comecei a trabalhar por conta, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Hoje, graças a Deus, hoje eu dou emprego, eu dou emprego para mais de 20 pessoas, tenho uma empresa. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma casa, uma boa casa, 380 metros quadrados, 5 banheiros, tem alguns carros. E assim, Deus tem prosperado, Deus tem abençoado. Hoje, até em meio a essa pandemia que nós vivemos, temos contratos aí acima de meio milhão cada um. Então, eu condiciono ao pacto, mesmo porque quando eu cheguei, não podia nem comprar um pãozinho. Então, não tem nem como eu falar que hoje seria a minha capacidade, seria impossível. Hoje, quando cai algum dinheiro na conta, meu dizimo, hoje eu não tiro semanal ou mensal. Todo dia, quando eu chego, eu vejo a conta, eu vejo aquilo que caiu, ali eu já separo o dizimo. Ali eu já faço a minha premissa, já separo aquilo que é de Deus. Antes disso, eu não era casado, Deus me deu uma esposa, já estou a fazer 28 dias casados, eu tenho uma filha, já com 25 anos, a paz, por tudo a paz. E o melhor de tudo, tudo o Espírito Santo, porque sem Ele, nada disso seria possível.